Música Orientar as crianças quanto o uso correto de pipas, não estar usando linhas com material portante e sempre empinar pipas em locais abertos para evitar acidentes. Música Digamos que fosse ele ali segurando esse barbante, correto? Então, é uma ação, a pipa dele ficou lá ele vai perder esse R$ 1? Não, não é um custo caro, ele vai tentar atirar e vocês vão ver o que acontece com ele. Solta, olha só, prestem atenção. Essa foi uma proposta do professor Aldemir, que faz parte da CEDUC aqui em Santos e ele convidou o Corpo de Bombeiros, o Guarda Municipal e a Polícia Militar para estar participando junto com ele em um apoio de informações. Ocorrências tem acontecido, costumeiramente, né, por conta do uso da pipa, né, então muitos cortes em membros, perna e alguns acidentes até fatais, aí ocorre até, já aconteceu até recentemente na Zona Oeste. Música 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 Música